Todos os anos a produção cinematográfica lança diversos filmes no mercado. E para aqueles que gostam de um bom filme, mas não dispensam um conforto de casa, a opção são elas. As videolocadoras. Há dois anos trabalhando numa videolocadora da cidade, Isabela nos mostra os bastidores do lugar. Esse aqui é o acervo, tem a numeração de todo filme lá fora que pega, tem uma numeração. E a gente vem aqui no acervo e pega e o cliente leva sempre nessa capinha rosa. A capinha do filme mesmo fica aqui, que no acervo tem em média 7.900 filmes. E os filmes tem em média quantas cópias a serem disponibilizadas para os clientes. Aí meu patrão que compra os filmes vê mais ou menos a necessidade de cada bairro. Por exemplo, os filmes que estavam no cinema, que eu tenho bastante público para atender, normalmente vêm 10 a 15 cópias. Aqui no São Pedro, por exemplo, os filmes mais procurados são comédia, aventura, ficção. Lá no bairro São Mateus já é um público diferente, já são procurados mais filmes de arte, culto e drama. E todos que conhecem uma videolocadora verem vários filmes nas prateleiras. Como que esses filmes chegam na prateleira do seu estabelecimento, Matheus? Bem, hoje no mercado a gente tem as chamadas revendas, que são as revendas de mercado. No meu caso aqui, como a gente tem muitos anos de casa, a gente já lida direto com os produtores. A nossa negociação já é direta com a Warner, com a Fox, com a Paramount. E como é que é essa relação direta com as grandes produtoras de filmes? Bem, é assim, é uma relação normal. É como se você estivesse comprando a mercadoria que você vai revender. A negociação deles normalmente são em peças, você negocia X peça do produto que você vai adquirir. Normal, é corriqueira, não é nada demais a se fazer. O DVD é um material muito frágil. Vocês têm muita perda desse material aqui na locadora? Bastante. A maioria das copas, principalmente infantil, vem bastante arranhado. E como é que vocês fazem com esse material? Às vezes é possível recuperar na máquina. E quando não tem jeito, aí tem que descartar mesmo. Você pode mostrar essa recuperação pra gente? Posso. A gente tem essa máquina de esmeril, a gente usa essa pasta. A gente passa um pouquinho aqui, pra ela vai deslizar mais o DVD. Você faz isso com todos os DVDs que chegam aqui? Não, não dá tempo. A maioria mesmo é quando a pessoa reclama que não conseguiu assistir. A gente tenta limpar e pede pra ela levar de novo, se não tiver outra cópia. Se tiver, a gente faz substituição. E em média, quantos DVDs passam por esse processo? Dependendo do dia, às vezes 10, 15, depende do dia. E esse processo danifica a mídia? Bastante. Quanto mais você vai lixando, a mídia vai ficando mais fininha. Aí, às vezes, não tem jeito mesmo de salvar. Aí tem que jogar a mídia fora. Encontramos na internet muitos sites para downloads grátis de filmes, que muitas vezes ainda estão nos cinemas. Segundo dados do MBA Online, 22 milhões de horas de filmes e programas de TV são assistidas na internet por dia, sem contar a pirataria doméstica. Mas esses fatores não enfraqueceram o mercado das videolocadoras, que a cada dia tenta se ajustar aos avanços tecnológicos. Como eu já venho desde a época do VHS, a gente vem de uma mudança muito grande de tecnologia. A gente vem da transição, que foi uma transição muito rápida, que foi no período de 99 até 2001, que foi a transformação do VHS para a mídia de DVD. Nesse período, foi muito radical o mercado. Então, assim, foi uma coisa que a locadora realmente tiver um novo boom, um novo fôlego no mercado, coisa que o VHS já estava sendo, sim, um pouco sufocado, até devido a um lance que hoje também tem voltado a ter, que é a pirataria. O Blu-ray, novamente, é um novo fôlego que está tendo para o mercado de videolocadoras. Então, a mídia física, em algum momento, perde seu potencial, mas não perde o seu cliente. Porque, normalmente, sim, tem aquele cliente que tem a opção pelas TVs de assinatura, tem aquele cliente que gosta de ver o filme na internet, mas, normalmente, assim, o cliente de videolocadoras é um cliente muito fidelizado, ele está sempre no mercado. O que é que a locadora tem, assim, de atrativo em cima desses downloads? Qualidade. Porque a qualidade de um DVD, a qualidade de imagem, que for HD, de um Blu-ray, que é de 1080, a resolução de alta resolução, não se encontra em internet. Incluindo a qualidade audiovisual, os clientes buscam os lançamentos do mercado, além de ser uma boa distração a escolha de um filme. Com que frequência a senhora costuma vir aqui na videolocadora? Mais nos fins de semana e feriados. A senhora prefere vir aqui na locadora alugar os filmes, ou assistir filmes, às vezes, na internet ou na TV a cabo? Não, prefiro alugar os filmes. Por quê? Porque a gente tem mais facilidade de escolha e horário para assistir, né, do que a TV por assinatura. Quais são os tipos de filme que você mais gosta de assistir? Eu gosto de filme de guerra, de ação, qualquer coisa assim. Ficção científica. Você tem o costume de ver muitos filmes pela internet, a TV a cabo? Sua preferência são as videolocadoras? Videolocadora. Porque eu posso escolher o filme. Não tem horário para ver. A hora que eu quiser, eu vejo. E um dos espaços que provoca curiosidade das pessoas nas videolocadoras, com certeza, é a sala de filmes eróticos. Essa sala já é meio reservada, tá vendo? Fica bem no cantinho da locadora. E a maioria das pessoas tem bastante curiosidade de saber o que tem aqui dentro. Principalmente crianças, que estão indo para o baixo. E muita gente vem aqui alugar os filmes dessa sala? Bastante. No começo é bem estranho, meio constrangedor, mas vai indo. A gente já acostumou, as pessoas também já é uma coisa normal. E uma curiosidade, no geral, o maior público são homens ou mulheres? Homens. Mulheres é bem raro as que pegam. As que pegam, pede para a gente pegar, para elas não terem que entrar aqui. Às vezes vem umas pessoas que não sabem porque a gente trabalha aqui, conhecidas mesmo. Aí pega, na hora que chega ali, fica bem constrandido de ver que é a gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.